Conheça as cinco maiores cidades do interior nordestino, a que possui o maior número de habitantes. E começando pela quinta maior cidade do interior nordestino, que é Vitória da Conquista, na Bahia. A cidade que é a terceira maior do estado baiano e só perto para a Feira de Santana e Salvador. E Vitória da Conquista, que possui uma população de 343 mil e 643 habitantes, segundo o censo de 2021. E Vitória da Conquista, que conta com um setor de saúde público e privado muito bem estruturado, o que lhe rendeu até prêmios de nível nacional e internacional. E Vitória, que também é conhecida como a Suíça Baiana, por conta do seu clima agradável, uma cidade que é bem frio. E que também já foi eleita, segundo as pesquisas, como uma das melhores cidades para se morar no estado da Bahia. E a quarta maior cidade do interior nordestino é em Petrolina, Pernambuco, a cidade que está às margens do Rio São Francisco, o famoso Velho Chico. E Petrolina, que possui uma população de 359 mil e 372 habitantes, segundo o censo de 2021. E Petrolina, que possui também uma importante atividade econômica no ramo da fruticultura irrigada, focada na exportação. Que se destaca como cultivo da uva e da manga. E Petrolina é uma cidade que está localizada no sertão pernambucano, que está a quase 800 quilômetros da capital Recife. Já a terceira maior cidade do interior nordestino é em Caruaru, Pernambuco, a cidade que é conhecida também como a capital do forró. E também por ter uma das maiores feiras livres do mundo. E Caruaru, que possui uma população de 369 mil e 343 habitantes, segundo o censo de 2021. E a cidade que tem como importante potência econômica o comércio, a indústria e a feira da sulanca, né? Que são as principais atividades que impulsionam o desenvolvimento econômico local. E Caruaru, que tem um dos melhores festejos de São João do mundo, né? Que fica a 135 quilômetros da capital Recife. A segunda maior cidade do interior nordestino é em Campina Grande, na Paraíba, que junto com Caruaru, concorre com um dos melhores festejos de São João do mundo, né? E Campina Grande, que possui uma população de 413 mil e 830 habitantes, segundo o censo de 2021. E a cidade, que é considerada um dos principais polos industriais e tecnológicos do Nordeste. E no centro da cidade de Campina Grande, ainda existe um antigo açude que se chama açude velho. E que por mais de um século, esse açude foi fonte de abastecimento de água na cidade. E atualmente, com o abastecimento encanado, o açude perdeu seu papel e se tornou um patrimônio histórico na cidade. E Campina Grande, que fica a 126 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa. E a maior cidade do interior nordestino é em Feira de Santana, na Bahia, que é conhecida também como a Princesa do Sertão. E sendo que Feira de Santana possui uma população de 624 mil e 107 habitantes, segundo o censo de 2021. E Feira de Santana, que é privilegiada por sua posição geográfica, que tem o maior entrocamento rodoviário do Norte e Nordeste. E está localizada entre o litoral e o sertão. E a cidade que se transformou-se num grande polo econômico e educacional do estado da Bahia. Hoje, Feira de Santana possui uma população superior a várias capitais do Brasil. E a cidade fica a 115 quilômetros da capital da Bahia, Salvador. E essas são as cinco maiores cidades do Nordeste, lugares de muita riqueza e cultura aqui de nossa região nordestina.